Beleza Nossa, fechou, eu não como Quinze Na trilha do tesouro Pra cá? Que que tem pra lá? Que que tem pra lá? Nada Nada mesmo Ok Esquerdinha, direitinha Vamos pra esquerdinha aqui, como? Fala, Marcelinho Tamo aqui na caminhada ainda, meu querido Tamo na caminhada Em breve Vai sair os meus emotes aí, hein Eu tô com ele aqui já, mas como? Ai, preguiça Faz uns três meses que eu tô com eles aqui já Tô me enrolando pra Pra começar ali Em breve, em breve Vai, queridão Aí, pô Nada muito difícil, né, Drake? Vamos ver aqui Ai, meu Deus Drake Chate Deu uma fugadinha aqui, né? Que coisa, bicho Que tristeza, bicho Abre lá Fala Falhação Nath Nath, tá me ouvindo? Sim Sally, eu tô andando em círculos aqui Bom, a menina e eu estamos botando a leitura em dia aqui embaixo E parece que tem um tipo de galeria secreta no topo da igreja Consegue chegar lá? Acho que sim Vamos tentar, né? Tá bom Entra em contato se achar alguma coisa Beleza, salão Ué Me que vim por aqui, não foi, não? Não Ok Chate O que eu tô fazendo aqui? No topo, né? Tá Onde é que é o topo? Só o cume Cadê o cume? Ah, não acredito nisso aqui Eu com medo de me jogar Vem aqui, vou cair O que é que? Tá Chate, cadê? Ai, Deus Será que é lá de novo? Tá Vamos subir aqui E eu só Ignorei o fato de que o caminho tá me levando pra lá Deixa eu ver Nada Vamos pra lá É É Ok, aqui não tem nada Vamos tentar vir pra cá É É isso Nada Também Parabéns Então vamos passar reto aqui 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 Show Ok, ele pulou Ai, sim Ok Ok Muito ok Sim, sim Eu sei Eu sei Aqui Aqui como Ai Fiquei na dúvidas, né? Ai Ai, meu Deus Não posso nem com o seu meu braço Beleza Não balança Não balança Não balança Não balança Não balança É sério Você deve estar de brincadeira Por favor, né? Me respeita Uma sala Nada com nada Chat Tá Então tem uma sala secreta no topo No topo No topo Só pode ser isso Aham Aham Tá Levanta Levanta O Ok Chat Ok Show Pick to pick Não vai mais Não vai pra cá Segura Aqui, ó É Aqui atrás Nossa senhora Segura pelo dedinho É aqui Show Aqui Ai, meu Deus do céu Aqui Vambora Dale, dale, dale Ok 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 Bom É isso, né? Agora tem que voltar Tudo aqui Pra ativar uma chaveca Lá do outro lado Então 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 Chat É que eu não pulo pra lá, não Tem que pular pra cá, ó Já tentei isso várias vezes Quando eu joguei aquela outra vez Isso eu lembro bem Vamos fazer aquele pulinho ali Intocável Impecável Impecável Infazível Impulável Abriu lá Sim Como é que eu ia levar pra lá, chat? Ah Tá My match Ok Meu Deus Chá, não é pra ter ninguém aqui, né, chat? Ai Aqui, ó Olha só Só pode ser brincadeira É isso ali Tô ouvindo Lembra do Romã, do Navarro e da pista falsa que você mandou pra tirar eles do caminho? Sim Bom, eles estão bem em cima da câmara do tesouro Ah, que porcaria de azar Olha, eu preciso de uma distração pra tirar eles daqui Beleza, garoto Uma distração A caminho E, Sully Que? Quando eles se forem, me encontram no mausoléu Mas venha pelas catacumbas É mais seguro por ali Entendi Agora eu só preciso passar por esses idiotas sem que me vejam Só Ok O Sullyvan escapou Espalhem-se, encontrem ele Tá Ai, eu peguei a desert Não Isso aqui Vamos firme Ai Só pedrada Só pedrada, hein, chat Opa Não consigo ver Não consigo ver Não É, ó Só pedrada, mais E aí, qual foi? Hum, 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 hum Qual foi? Apareça Ai Macetado Se acha que aguenta, vem pra trocação, meu irmão Ui Ai Aqui sobe O crack sobe Filho da mãe E agora Fala Fala Vem E aí, meu irmão Qual foi? Fala brabo Nem conseguiu usar, né? Pena M4 Uh Você tem aqui pra nós Uh, M4 Ui Ui Sass Não M4 é melhor Ui 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 Eu sabia que você ia conseguir E agora, então Não sei Tô meio que improvisando Mas o lugar realmente é aqui Vai, esses signos aqui, ó Abre pra nós Aí Tá Flecha Taça O Romã e o Navarro acabaram com o lugar Âncora Coroa Cobra Concha Flecha Taça Livro Âncora Coroa Cobra Concha Flecha Flecha Segura Meu Deus É o símbolos Tem certeza de que é o lugar certo? Não Tenho sim Porra Tá de brincadeira Livro Taça Coroa Cobra 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 Tá pra esquerda, né Meu doidão Esquerdinha E Concha Tá pra baixo Nice Vai, abra Tão preparados? Tão preparados? Ling Seba Ai, que friozinho Chate Caraca, irmãos É, parece que estamos no jogo É Cuidado aí Né, Bertone A gente abriu O que acha que tem aí? Não sei Pode não ter saída Espera Parece que tem uma passagem por aqui Parabéns, Helena O que foi isso? Selly, saia daí É uma armadilha Que grande merda Que você fez Bom, é melhor você voltar na biblioteca A gente precisa achar outra saída daqui Bem, a gente só pode seguir em frente Sim A Câmara do Tesouro Vambora Que lugar é esse? É a Câmara do Tesouro, Helena Que jeito complicado de esconder esse tesouro Pra que lado a gente vai? O que der na telha Querida Um Vai pra lá Dois Vai pra cá Espera um pouco E vê Vai Abre Beleza Beleza, então Super suave, Helena É isso que a gente quer Opa, perdão Ok Sem flick flick Tela Vamos lá Ah, ele só Não tem nada Não Tá de brincadeira Você tá de brincadeira Ah, vai pra cá Shot Ah, cara Tô muito perdido Deixa eu abrir o O cupcake Cake aqui Que porra Tá Cinco Isso aqui deve servir pra alguma coisa Ok Ok Eu preciso de um primeiro Alguma coisa tá acontecendo Sim Sim É isso que fez isso As coisas começaram a se mexer aqui Que é a Selena Ah, perfeito Aquele ali Que é perfeito Shot Aquilo ali Passamos simplesmente, então, calma, mas quase caímos. Sally, tá me ouvindo? Só lá, boa, boa, boa. Não é pra lá, é pra cá. Ok. Pula! Pai é bom, morri pra caramba aqui, meu irmão. Vocês não estão ligados. Tem numerais romanos no canto do mapa do Drake. Isso deve significar alguma coisa. Dois. 5%. 7. Meu Deus, chat. É agora. Não, Draco. Drake. Ei, consegui! Ei, cuidado! Essa coisa não parece. Você segura tudo bem? Nossa! Não posso nem coçar a barba. Tá tudo bem? Tô bem! Tô bem! Fica cagado, hein! Pra onde que tem que ir? Ai, tomei! Não! Ai, que borradinha, chat. Não lembro. Outro lado. Vai! Ufa! Vai, é bom. De prima. Beleza! 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 Creuza, então maravilhosa! Eu acho que eu perdi chat, o monstro aparecendo. Eu sei que aparece um vulto ali de um monstrengo. Mas como? Vê se tem um jeito de... Eu segui pra frente ali e eu acho que ele não... Não... Não me deixou. Mas que merda! Ah, e é aqui! Filha da alma. Acabamos de ver o monstro, chat. Oi, Helena. Bom dia. Não! Tá. Subi por aqui. Só tem que ter uma injeçãozinha de tetra aí, né, meu querido Dayton Drake? Se não, vamos. Vai morrer igual os caras dos tronos lá no Game of Thrones. Ai, vai abrir. Meu Deus. Valeu, Nate. De nada. Dois. Corrente aqui, pegar na corrente. Filha não deixou. Dois, mané. Dois. Meu! Meus amigos do Roman. Ah, os capanga. É de. Ei, bule! Ei, bule! Quem não morrer fica com o ouro. Você perdeu. Matem os dois. Ei, bule! Ai, ai, ai. É isso, meu Deus. Pô, mas cuidado, Helena. Tira em alguém. Cuidado por cuidado, pô. Eu sei que tem que ter, mas, né? Eu sei que tem que ter, mas, né? O que é? Ah. Toma, então. Não. Nossa. Cadê? Cadê mesmo? Tira em alguém, ó. Es. Não quero o esão. Nossa, tinha um barril. Meu Deus, outro. Ai! Caceta. Você já não tinha morrido, não, irmão? Assim, só pra eu saber. Deve ter um mecanismo de escada lá em cima. Vem, Helena. Pula lá. Ai, meu Deus. Dois. É chato. Já quero fazer xixi de novo. Meu Deus do céu. Nossa. Tem, Helena. Me ajuda. Vem, seu louco. Ai! Ai, da onde? Chat. Socorro. Meu Deus do céu. Não se mova lá. Não me ajuda. Aonde? Helena! Puxa. Ai. Ficaram bola. Daqui da ponta da escada Não é não? Espero que isso dê em algum lugar Ai, tá ali Tô vindo, Helena Vambora daqui Não achei aquele maluco, mas vambora daqui Chat, peraí Vai Um segundo, um segundo Tropies Aham, aham Aham, aham Safe Modo fotográfico Daradinho dos Tropies É isso Tá, vambora Já pegou um troféuzinho, agora vambora Ele tá aqui Boa noite, covil do lobo Tudo certo, meu querido? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela interação Toma Tá bom Tá na normal Eu fiquei um tempo, muito tempo, né? Sem jogar Uncharted E agora eu voltei pra normal Voltei pra normal e tô Vou rejogar todos os jogos aqui Imagino que não é normal Imagino que não é normal mesmo Mais pela história, né? Do que pelo The real desafio The true Mais ou menos isso mesmo Não tem nada aqui Isso está envelhecendo Sacou, meu querido? Como é que foi seu dia hoje, meu príncipe? Nate? Tudo certinho? Uh, essa é boa, hein? Mas como? O Drake Aqui pra mim, nessa do Ele nunca encontrou Ele só Morreu aqui Essa do Esse do primeiro Falta de tempo nos capítulos Fechar no Hard E daí no Crusher Perdeu a vida Pra nada Nesse primeiro, né? Daí eu comecei a jogar o dois Comecei a jogar Fora de lá Você tá pronto pra continuar Comecei a jogar off-stream Mas Depois de um tempo Comecei a fazer Live Daí eu parei de jogar o dois Pra poder Jogar todos de uma vez só Em live mesmo Aí eu já tô com quatro O Lost Legas também Deve ter um jeito de sair daqui Então Tamo tudo no No centro da câmara Parece que tem umas máquinas Ali em cima Sacou, meu querido Que bom que seu dia foi Trinta Sass, se você der uma ajuda Cara, só tem Moss Aqui Moss, não Sass Cridona Você não consegue alcançar Só isso que eu tenho pra te dizer Cadê você? O pior é que você consegue mesmo Vem Cara, é difícil Deixa eu te falar É bem difícil Mas assim Não é pouco não É bem difícil Você tem que ficar escondido muito tempo Não pode tomar tanto tiro Parece um guindaste velho Ou algo do tipo Então é bem É bem difícil mesmo Se você tomar um tiro Você já fica como Semi-morto lá E aí você tem que ficar escondidão O que é que tá acontecendo ali? Cara, pra voltar ao normal Você não viu eles? Não Mas no geral, cara Tem a parte específica, sabe? Que você ficar preso Assim, pela dificuldade Você jogou um, dois, três Quatro E o Lost Ou não Se a gente não sair dessa Só quero que saiba Que eu te odeio, cara Beleza, gente Agora vamos lá Vamos pau Sai desses meagles Vou, 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 vou Nunca jogou? É Então como? Você nunca jogou, cara? Você vai ter que jogar Pelo menos no normal Pra você pegar, ó O ritmo do jogo Mas faz o seguinte, ó Primeiro, quando eu Platinei no Play 3 A primeira vez Ainda não platinei Nesse remaster que teve Você faz o seguinte Joga no normal Ai, sai, amigo Joga no normal Pra você pegar o O ritmo do game E saber onde os bichos vão estar E tal Os inimigos Joga no normal Difícil E daí no crush No brutal Muito obrigado aí Pela presença Coloca a disposição até o momento Um momento pra você, ó Lindão Red Red Espera Tranquilo, né? Vamos junto demais Vamos junto, lindão Certuado Então, confio Faz o seguinte Joga no normal Pra você pegar o último jogo Sai onde vai ter os bichos Onde você consegue Utilizar o tempo E recarregar a arma E tal É Fora Sacou? Que daí depois Você só vai Limpando Fora que você tem que jogar Umas 30 80 vezes Por causa Dos tesouros, né, cara? Tesouro pra caramba Aí você já viu, né? Tá se mexendo Vai, Helena Agarra, mano Agarramos Vai, 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 Helena Vai, Helena Vai, Helena Vai, Helena Vai, vai, vai Vai, balanga Balanga, nós Sacou? Daí é melhor Assim Você vai querer jogar Ai Nossa Nada bom Nada bom Nada bom Corre, Helena Por aqui Vai dos esmiguel, Helena Vai, vai, corre Vai, vai, corre O que eram aquelas coisas? Eu não sei Vai de você, né? Você também? Sim Vai de você, vai de você Certo Acho que eles não conseguem passar Mas Valeu, meu querido Obrigado pela presença aí Pelo follow Seja muito bem-vindo Live todo dia Depois de um e-mail Inclusive amanhã tem a continuação Do Sackle of Charter Tá? A gente vai jogar Todos Fechou? Tamo junto, meu querido Até mais Nossa Isso explica o submarino da Amazônia Nate, vem cá Olha isso Olha o Elininha Manda pra nós aí Então acharam Eles devem ter entrado na câmara E retirado de lá É, mas o que o monastério Tem a ver com isso? Eu não sei Isso não faz sentido Se é ali onde a estátua está agora Cara, então a gente está bem em cima dela Acho que isso deve nos levar até a superfície Acho que os nazistas não pagaram a conta de luz Droga Sabe, acho que se a gente chegar à sala do gerador A gente pode ligar a energia de novo Só temos que sair daqui primeiro Espera, o que está fazendo? O que está fazendo? Achei uma saída Bom trabalho É Beleza, vamos lá Não É tudo com você, cowboy Como assim? Nate, você sabe que eu não consigo pular Não tem como deixar você sozinha com essas coisas Nós não temos escolha É só ligar a energia Voltar aqui e me pegar E aí A gente dá o fora daqui, tá? Vai logo Eu volto logo Tá Rápido, 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 rápido Nice Peguei na tanquinha, chat Na tanquinha Bora Show Show Rapidinho, 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 rapidinho Vambora Nice Nossa senhora Ned, ta me ouvindo? Sullivan, pode falar Ned, vamos Ned Ah, não adianta, eu não consigo sinal daqui Acontece, Sullivan TMP 480 Isso aqui Vambora Mas que droga aconteceu aqui Música Música